Para tudo minha gente, agora só cozinhe o peixe assim, incrivelmente fácil e delicioso. Já aperte o botão curtir para não perder esta receita. Pegue 1 kg de filé de peixe, corte eles em 4 partes ou em 3, é opcional. Depois de cortados, coloque em um recipiente e tempere com sal. Um suco de 1 limão. Mix de pimenta ou pode ser pimenta do reino. E misture muito bem. Em seguida, coloque na assadeira um pouco de azeite. Espalhe muito bem. Enquanto estou espalhando, para você não perder nenhuma receita do Baú das Dicas, deixe aqui a sua cidade, o estado, porque o Facebook, o Instagram e o Youtube só está entregando as nossas receitas para quem comenta, curte e compartilha. Dando continuidade, coloque os filés na assadeira. E em um outro recipiente, adicione 1 xícara de 240 ml de leite, 2 ovos, 2 caixas de creme de leite, cebolinha a gosto, 1 pitada de sal, 200 gramas de queijo ralado e misture. Pode colocar um pouco de açafrão e mexa novamente. Agora é só colocar a mistura na assadeira junto com o peixe. Agora coloque orégano e vamos levar ao forno pré-aquecido 200 graus por 40 minutos. Prontinho! Aí está! Olha que maravilhoso! Super macio e bem saboroso! Ah, e bem soltinho também! Gostaram? Compartilhe esta receita com todos os seus amigos, marque eles também aqui e sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas, Youtube, Baú das Dicas e o Facebook Baú das Dicas. Obrigada pela sua companhia aqui no Baú das Dicas e até mais! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma